Boa noite pessoal, sejam bem-vindos a mais um webinar, se não me falha a contas que é o vigésimo, o webinar, sejam bem-vindos, agradeço a presença de vocês, mesmo que virtual, a ideia desse webinar, embora o título talvez não tenha sido muito criativo, se vocês são seguidores aí dos nossos webinars, vocês vão ver que já teve um webinar, talvez com esse mesmo título, se eu não me engano, webinar 3, alguma coisa parecida. Qual foi a motivação desse webinar? Na verdade, a atualização do projeto, a gente vai falar aqui sobre o ASP Top 10, que é um projeto do ASP, que é uma entidade internacional bem interessante, vou citar aqui alguns outros projetos deles também, que são relevantes com o assunto, e o ASP Top 10 no último dia 12 de junho, se eu não me engano, ele lançou a versão nova que é o ASP Top 10 em 2013. Então a ideia é exatamente a gente discutir, eu vou entrar em mais detalhes aqui no decorrer do webinar, e a ideia é exatamente a gente discutir a evolução disso, o que aconteceu desde a última versão, que foi em 2010, para essa, o que mudou, e o que continua vulnerável, e etc. Então a gente vai discutir isso durante o webinar. Bom, só para avisar a quem não, o Magno está aí, acabei de ver, o Magno também, de maneira totalmente relevante, fez, até li esse artigo do Magno, saiu recente, um artigo no blog da Conviso, como sabe o Conviso é uma empresa parceira nossa aqui, falando exatamente sobre isso, inclusive, se você me permite, Magno, alguns comentários aqui, o post foi bem interessante, aqui eu vou falar sobre algumas diferenças e tal, vou até usar uma figura da OASP, que você também usou no seu post, mas eu vou falar sobre as vulnerabilidades em si, o post do Magno está bem interessante na questão de, ele fala as diferenças, bem tratando em cima da diferença, o que mudou de posição, os merges que tiveram, e etc, aquela coisa toda. Então vale a lida aí também. Bom, então vamos lá, deixa eu me apresentar aqui, já vi que tem um pessoal conhecido aí, não só o Magno, vou ver outros nomes conhecidos aí de longa data, mas para quem conhece, meu nome é Rafael, como vocês já perceberam, eu atuo no Grupo Claves como sócio-diretor técnico, tá, a gente aqui faz basicamente teste de invasão, tá, na parte de serviço, a parte de academia nossa, né, que é de treinamento um pouco mais abrangente, a gente tem várias áreas, inclusive a nossa parte de treinamento, na parte de desenvolvimento seguro e etc, tem parceira com o Conviso, isso que eu achei extremamente interessante a presença do Magno aí, mas a gente tem treinamentos em outras áreas, a parte de defesa, a parte de teste de invasão como um todo e hardware e coisas do tipo, não vou ficar aqui fazendo jabá, mas fica a dica aí, quem tiver interesse. E a minha linha de pesquisa em particular, né, minha linha de atuação é, não coincidentemente, teste de invasão, né, não só em aplicações como rede de sistemas, mobile e qualquer coisa parecida. Então estamos devidamente apresentados. Bom, então vamos lá, vamos falar um pouquinho do projeto aí, do ASP Top 10. Bom, a ideia do projeto é listar as 10 principais ameaças a aplicações web, né, os principais riscos e tal. Ele vem evoluindo bastante na forma como ele apresenta isso, né, pelo menos na minha opinião. Então não é só uma listagem de, ah, quais são os 10 problemas, vem toda uma questão de, ah, como é que você detecta, qual o impacto de negócio que isso tem, qual o impacto técnico da exploração daquela vulnerabilidade, como é que você defende. Então tudo isso, quem não conhece o projeto, o Marcelo tá aí como monitoria clave no chat, vai postar aí depois o link do documento, já postou inclusive, né, do documento do Top 10, vocês podem dar uma olhada lá. Ele é bem completo, bem interessante, tá, até nessa, que ele é bem separadinho assim, né, assim que se defende, assim que se detecta, assim que se explora, esses são os impactos e tal. E da onde surgem essas 10 principais, né, como que elas são ranqueadas dessa maneira. É meio que um consenso entre os profissionais da área, né, durante um tempo, o Top 10, assim como a maioria dos projetos da OASP, ele fica disponível pra comentários, né, fica lá o draft e tal, você pode fazer os comentários, então é algo meio que da comunidade e tal. Então por isso que é considerado um consenso, né, qualquer um pode chegar lá e falar, não, eu tenho um argumento aqui pra dizer que essa não é a principal, essa aqui é muito mais simples e tal. Então ele fica durante um tempo sendo trabalhado assim pela comunidade, até sair a versão final, que foi essa, que foi, como eu falei, foi lançada no último dia 12 de julho, tá. E essas são edições trienais, eu não lembro quando foi a primeira, se eu não me engano, 2004, né, acho que estamos indo pra quarta versão, se eu não me engano, teve 2010, teve 2007 e agora 2013, tá, não nessa ordem, né, mas é bem interessante o projeto. E o que eu vou fazer aqui, eu vou mostrar um comparativo da última pra essa, né, que é a 2010 pra 2013 e depois a gente vai percorrer sobre as 10, né, algumas já conhecidas, outras, criadas agora a partir do merge de duas outras, com algo que não era tão relevante passou a ser, tá. Eu lembro que quando lançou o 2010, o primeiro webinar que a gente fez foi no 2010, né, eu lembro de ter colocado o... a principal diferença que teve foi uma troca de posição, o crash site vem caindo, né, você vê que até aqui, se eu pegar esse comparativo que eu tô mostrando aí pro 2013, você vê que ele passou de segundo pra terceiro, né, ele também chegou a ser o primeiro e tal, mas o... o que eu vi, principalmente na de 2007 pra 2010, foi uma mudança no... no... no prisma que se olhava o... o... as ameaças em si, né. Então ela começou a ter um... 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 um approach muito mais de negócio, né, então o impacto de negócio, né, o... o risco daquela ameaça ser explorada começou a ser muito mais relevante do que só o impacto técnico meramente, né. O Injection, você vê que não mudou, né, do 2010 pra 2013 continua sendo aí o... o... o pole position aí da... da lista. Então a gente já tem a primeira observação aqui, não sei se dá pra ver pela resolução, ele tem um... 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 um index aqui que ele coloca, né, que tá na ordem. Aqui tá trocado exatamente porque esse aqui em 2010 era o terceiro, né, o segundo era o... 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 o cross site, tá. Então já teve essa troca aqui do A2 com A3 e teve algumas outras diferenças. Por exemplo aqui, ó... o... o... o security cryptographic storage foi... foi misturado com o A9. Então teve um... 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 que é esse aqui, o security misconfiguration. Colocar esses dois caras virou uma ameaça só, tá. E... e algumas outras... ah... alterações. Eu achei que foi um pouco... eu achei... particularmente válida as alterações, tá. Algumas coisas que eram um tanto quanto repetitivas, até... ficaram mais concisas... uma vez... estando junto num tópico só. Então o que a gente vai debater são essas 10 ameaças aqui elencadas agora em 2013, no âmbito de aplicações web. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha cada uma delas. A ideia é mostrar só os exemplos básicos, cada uma, até porque a gente tem o tempo um tanto quanto limitado, e eu queria dar uma passada em outros, vou mostrar aqui algumas ferramentas que dá pra fazer, a maioria dos ataques que a gente vai mostrar aqui, e mostrar alguns outros projetos da OASP interessantes pra essa parte de testes e de treinamento mesmo. Então como a gente viu ali na listagem, a principal ameaça são as injeções. E uma coisa que vale frisar, isso é uma coisa que eu percebo muito nos treinamentos que a gente dá aqui de aplicações web, de auditoria, né. A questão de como você define, principalmente a gente usa vários projetos lá do OASP. Mas por exemplo, o top 10, ele é orientado às ameaças. Então não estou falando de injeções, estou falando das ameaças de injeção. Porque o pessoal costuma confundir um pouco, porque quando você vai com o testing guide, por exemplo, ou até principalmente nas partes de defesa, você tem ameaças distintas que a técnica de defesa é meio que a mesma. A conduta resolveria o problema das duas ameaças. Então fica um pouco repetitivo dependendo por onde você for. Então aqui a gente vai fazer, seguindo a orientação do top 10, ou seja, baseado nas ameaças. Pode ser que apareça uma ameaça aqui que eu falha. Ah, a forma de mitigar isso é assim, 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 e lá na frente vai aparecer outra ameaça que a forma de mitigar é a mesma que eu falei. Eu falo isso porque, injeções, no final das contas, qual que é o problema quando você está falando de injeção? Falha de tratamento de entradas, tá? Que é uma falha que ocasiona não só isso, como algumas outras vulnerabilidades numa aplicação web. Tá? E aqui, embora eu tome como exemplo, nada diferente do SQL Injection, ele não se limita a isso, tá? A falha. Quando a gente fala em injeção, a gente está falando do seguinte, é você, através dos vetores de entrada que você tem na aplicação, você conseguir enviar dados que vão ser trabalhados sem nenhum tipo de tratamento, ou mesmo que tenha um tratamento que você consiga manipular isso, mas que eles vão ser trabalhados pelo back-end. Esse é o conceito de injeção. Então, por que que quando se fala em injeção, se fala SQL Injection, é meio que imediato? Embora o conceito não se limite a isso. Porque é o mais popular, né? Se você conseguir mapear o que que é o back-end, você já tem o back-end, já sabe o que que é ali, tá modelando uma injeção pra isso, é uma coisa. Mas a probabilidade de ter pelo menos um banco de dados é altíssima, né? Pelo que a gente tem hoje de aplicações por aí. Então, é bem comum, a mais comum disparada é o SQL Injection, mas acho que vale ressaltar que injeção não necessariamente é de SQL Injection, sabe? E principalmente, qual que é o problema que está sendo explorado aqui? Uma falha no tratamento de entradas, tá? A gente fez um desenho aqui, que eu espero que fique mais claro do que eu falando, que seria o seguinte, a gente tem esse pictograma aqui, é o usuário, né? Como vocês devem imaginar. Deixa eu habilitar a setinha aqui, tá? Então, tem lá os mecanismos de controle, um firewall, qualquer coisa parecida, e você tem a aplicação web, tá? Essa aplicação web também se comunica com o banco de dados e tem outros mecanismos de controle aqui. A gente tentou fazer mais ou menos um conceito de DMZ, né? A aplicação tem um nível de restrição de acesso até ela e um nível de restrição de acesso ao banco, tá? Que fique claro que supostamente não existe uma maneira do usuário, né? Do atacante aqui conseguir acessar diretamente o banco. O banco está numa parte da rede um tanto quanto mais protegida. Então, onde que é o conceito de injeção aqui na história? Ele, através de requisições à aplicação, ele conseguir modelar o banco. Então, como é que funciona a questão da modelagem desse ataque? Reparem que, pela forma que eu vou falar, modelar, vocês vão perceber que independe de ser banco de dados, né? O fato de ser um banco de dados só muda lá no final, quando você vai mandar a injeção em si, que você vai mandar a query SQL. Mas poderia ser qualquer coisa. Então, quando você vai usar uma aplicação web, o aprocho inicial que você faz é principalmente a varredura para você conseguir mapear vetores de entrada, tá? Quais são esses vetores de entrada? Eles podem ser tanto implícitos quanto explícitos. Explícitos são os vetores que estão ali propositalmente para que o usuário entre com informação, né? Então, pode ser um test box ou alguma coisa parecida. Os vetores implícitos são aqueles que não estão ali, não foram colocados ali para que o usuário manipule. Mas é possível manipular, tá? Parâmetros em URL, campos ocultos de formulário e esse tipo de configuração, tá? Então, a primeira aproximação que você faz é exatamente mapear quem são esses caras. Todos eles, se é passível de manipulação, se você consegue manipular esse cara e mandar para a aplicação, você pode tentar fazer a injeção. Porque, geralmente, os implícitos, tá? Por motivos óbvios, são mais passíveis, né? Porque, exatamente pelo fato, por definição, né? Pelo fato dele não ser esperado pelo desenvolvedor que alguém altere aquele valor. E um outro ponto interessante sobre injeções, na verdade, não só sobre injeções, mas sobre ameaças que exploram falhas no tratamento de entradas, é que isso tem uma tendência a ser epidêmico. Por que epidêmico? Porque quando você descobre uma falha de STL injection ou qualquer tipo de injeção, o diagnóstico que você dá é que existe uma falha no tratamento de entradas. É possível você mandar uma entrada que consegue manipular o banco ou qualquer coisa parecida. E, quando acontece essa falha, dificilmente ela acontece de maneira que, ah, tem 500 campos no meu formulário e tem um que eu esqueci de tratar. Não é por aí. É a política de tratamento de entrada. Ou ele trata ou ele não trata. Então, se você detecta um campo que você conseguiu fazer a injeção, a probabilidade de que você encontre outros é bem grande. Tá? Por esse comportamento epidêmico de ser uma política de desenvolvimento, na verdade. Então, a ideia do STL injection é exatamente você conseguir... E aí, só continuando o roadmap, né? Uma vez, agora, para a scan jack especificamente, se identificou quem são os vetores de entrada. Né? Aí, convém você pegar esses parâmetros, ou seja, lá... No final das contas, é tudo parâmetro, né? Mas, você pegar esses caras e fazer alterações para testar se ele é dinâmico. O que seria ele ser dinâmico? Agora, já pensando no fato de ser um banco de dados ali. Se você faz uma requisição e o parâmetro, seja ele qual for, está com o valor x. Você obtém uma resposta de sucesso. Tá ok. Você altera esse parâmetro para um valor arbitrário qualquer que você pensou. E você consegue uma outra resposta de sucesso, porém diferente. Tá? Uma página diferente e tal. O que que significa? Você consegue, por navegação e por experimentação na aplicação, mapear parâmetros que são utilizados como condições em busca de um banco. Né? Os casos mais clássicos que a gente vê é... Por exemplo, você tem uma página igual a um número qualquer. Ou categoria igual a um número qualquer. Você sabe que se você mudar o valor do parâmetro de categoria, a resposta vai ser diferente. Então, esses parâmetros, tudo indica que eles são usados como condições na busca no banco de dados. Tá? Então, aí você vai se aproximando cada vez mais de um parâmetro mais passível de injeção. Tá? Mas a ideia de uma injeção desse tipo é você... Repare que a comunicação toda do atacante é feita só para a aplicação. Ele usa a comunicação já pré-determinada da aplicação com o banco para fazer os ataques. Tá? E, só para fechar, basicamente, tem duas principais manipulações que você pode fazer. A primeira delas é você manipular a condição do banco. Então, por exemplo, caso clássico. Você tem lá um formulário web que é para login. Você tem um test box que é o usuário. Você tem um test box que é a senha. Então, você sem conhecer a aplicação, o que você já imagina se tem algo desse tipo? Você imagina que a aplicação pega o usuário e a senha que o usuário coloca ali e busca no banco de dados uma entrada que obedeça, que tenha essa condição. Vai estar lá, where id ou user igual a tal, and password igual a tal. Então, você já consegue modelar mais ou menos a query. Então, você consegue... Quais são as duas maneiras mais clássicas de injeção de SQL? É você manipular as condições. Você bota, por exemplo, tem um enje ali. Você tem que acertar o usuário e a senha. Você pode botar uma senha qualquer e botar um ou para uma verdade absoluta. Então, você manipula a query. Ela não tem esse ou, só que agora você botou um ou para uma verdade absoluta. Então, vai dar sempre verdade. Aí tem alguns pontos que você coloca os caracteres de comentário para que ele escape os caracteres que ficaram lá na hardcode e tal. E uma outra maneira é você encerrar a query efetivamente e injetar uma query arbitrária. Também é um ponto. Ninguém precisa ficar decorando esses payloadzinhos porque existem ferramentas que fazem isso, na verdade. O SQL Map, por exemplo, é uma ferramenta que eu particularmente gosto bastante. É uma ferramenta para isso. Você identifica o parâmetro que é dinâmico, passa para ele e ele já faz essas injeções. Ele descobre qual é o DBMS que você usa, que o Alvo usa, e já vai fazer os testes lá com essas técnicas ou com verdade absoluta e em outras. Inclusive, se for blind. O blind que a gente chama é quando você não recebe a mensagem de erro. Então, você tem que fazer por time, aquela coisa toda. Então, essa ferramenta também automatiza esse processo, essa parte de tentativa e erro até você conseguir uma query funcional. Porque reparem, isso é um ponto interessante, que são duas coisas bem distintas. Você identificar um parâmetro vulnerável a SQL Injection e você conseguir modelar uma query funcional. Se você conseguir manipular qualquer coisa, se você tiver qualquer evidência que a entrada que você colocou chegou no banco de dados, você já tem uma evidência de injeção. Agora, o próximo passo é você modelar uma query funcional que vai te dar uma bandeira melhor, uma entrada do banco, uma tabela do banco, um dump de alguma coisa, coisas do tipo. Então, SQL Injection a gente usou como exemplo, mas lembrando que não é só SQL. A parte de kernel de autenticação e exceção também é uma parte bastante interessante de aplicações web, por causa do seguinte, o protocolo HTTP, que é um protocolo comumente utilizado em aplicações, ele, por definição, é stateless. Se vocês duvidarem, vocês podem olhar lá na RFC, que rege o HTTP, você vê que ele é descrito como stateless, lightweight e alguma coisa qualquer. E o que significa isso? Você não tem o conceito de sessão, você não consegue referenciar uma requisição a outra. E isso dificulta um pouco a questão de autenticação. O HTTP até tem os métodos dele de autenticação, tem aquele método ALF lá que você pode autenticar. Mas essa autenticação é um pouco inútil, entre aspas, porque você não consegue criar esse conceito de usuário estar logado. Então, a partir de agora, qualquer requisição que ele fizer, já considera como logado. Porque você tem essa requisição relacionada. Ele não faz essa relação. Então, foram criadas algumas gambiarras, digamos assim, para você ter essa abstração de uma sessão HTTP. A principal delas é o cookie. E qualquer outra variável de sessão. E o exemplo que eu cito aqui é esse. Quando você usa essa sessão definida para essa variável de sessão, Então, usa a taxa que você pode tentar, para tentar conseguir uma requisição autenticada. Sem você saber a senha. Repare isso. Eu não vou logar como usuário. Mas eu vou mandar uma requisição. Eu entendo a forma como a aplicação gerencia isso. Eu vou mandar uma requisição que ela vai entender que é um usuário logado. Um exemplo disso é se o session ID aqui utilizado for fixo. Beleza. Fixo é bem inocente? É bem inocente. Mas você tem outros casos. Ele pode ser fixo. Ele pode ser o que a gente chama de guessable. Que é... Por exemplo. Você olha esse... Digamos que esse cara não fosse fixo. Você olha para ele e você fala. Pô. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caracteres. Letras, números e tal. Beleza. É um universo. Não é nada demais. Mas vai dar um trabalhinho. Mas aí você começa a pegar várias outras sessões autenticadas. E você vai percebendo, analisando o histórico de variáveis de sessão. Você vai pegando um padrão. Aí você vai ver que X caracteres são fixos, não é verdade? Que 1 é uma variação da primeira letra do usuário. Estou especulando aqui, tá? Então você começa a reconhecer um padrão. Você começa a conseguir chutar uma variável de sessão válida. É isso que a gente chama de guessable. Outro ponto é se ela for simplesmente pouco aleatória. Você faz por força bruta. Você pega um proxy desse que eu vou mostrar aqui. Você pode habilitar um fuzzer dele. E você monta lá a requisição inteira. E você fala pro proxy assim. Olha só. Nesse campo aqui. Você vai esgotar todas as possibilidades. Com essas regras aqui que eu vou passar. Por exemplo. Só pode ter 6 caracteres de todos os números. Ele vai tentar tudo isso. Tá? E a hora que você acertar uma variável de sessão válida. A sua requisição vai ser tratada pela aplicação. Se você tivesse autenticado. Em nenhum momento você atacou a senha dele. Você não faz ideia qual é a senha dele. Tá? Então. Toda essa parte. Isso é uma das partes que dá um pouco mais de foco. As aplicações web. Exatamente porque elas são. É meio que homemade. Existem os frameworks e tal. Mas você tem que ter todo um estudo na aplicação web. Navegar. Experimentar e tal. Para ver como ele funciona. Seria o caso da manipulação de cabeçalhos e cookies? Sim. Geralmente as variáveis de sessão ficam no cookie. Mas poderia passar pela URL. Seria um parâmetro qualquer. Mas seria exatamente isso. É. Eu vou mostrar aqui no final só uma ferramenta que dá para fazer todas as estratégias de manipulação. Que é um proxy. Como o outro qualquer. Que é o bug. Por opção. Não estou aqui comparando ele com nenhuma outra. Que dá para fazer. Tem esse tipo de flexibilidade. Os ataques são realmente assim. Um tanto quanto manuais. É. Você entender a aplicação. Pegar uma requisição válida e manipular. Ver o que você consegue. Com esses caras você consegue fazer esse tipo de coisa. Avengers. E o XSS que é bem famoso. O XSS. Que é bem famoso. O XSS a gente colocou aqui dois tipos. Tá. Que são os mais conhecidos aí. Que é o Storage. Ou. Eu esqueci como é que se usa. Português. Persistente. Tá. Que é o. Que é o. É. Não. Na verdade o Reflected é o outro. Eu queria o sinônimo desse O storage é o persistente Se você pegar uma literatura em português Vai estar persistente E qual que é O ataque em si Você tem uma aplicação que é vulnerável E o atacante Consegue armazenar um código malicioso Dentro dessa aplicação O código malicioso esse É client-side, geralmente Você faz algum tipo de código client-side Que vai forçar o usuário A tomar alguma atividade maliciosa Quando o usuário Acessa a aplicação Ele lê esse código Malicioso que vem junto com a requisição E acontece o ataque Eu acho o XSS Uma ameaça interessante Que é o seguinte, a falha Está aqui na aplicação Agora todo o ataque Acontece no contexto do browser Do usuário Geralmente é código client-side E uma coisa importante De frisar é Ah, então significa que o usuário Tinha um browser vulnerável A ataque de XSS Eu acho um tanto quanto forçado Um browser Rodar JavaScript Por exemplo Não é o fim do mundo Existe o uso legítimo De JavaScript Ele otimiza a sua navegação E tal Então não existe essa De, ah, para ser seguro Quanto a isso Vou bloquear e tal Beleza Tem que tomar um certo cuidado Com o site que você está navegando Mas a falha em si Está na aplicação A aplicação não deveria Não deveria aceitar Também é forte Mas ela deveria tratar Esse tipo de entrada Também é uma falha Certamente de entrada Um exemplo disso aqui É, por exemplo Você tem um blog E lá no blog O atacante posta Como comentário do blog Um código client-site É, um string De código client-site O que que acontece Quando o usuário Vai visualizar esse comentário Isso é enviado para o browser Seu devido tratamento Quando chegar no browser Que o browser estiver montando a página Que ele se deparar com esse código Que está dentro de um comentário De um comentário do blog Para ele O fato de ser uma tela De comentário do blog É uma abstração para o browser Então na hora que ele for montar Essa tela Para ele se deparar com esse código Ele não vai simplesmente exibir O código para o usuário Ele vai interpretar aquilo ali Tá Então por exemplo Tem lá um comentário Você coloca lá um texto qualquer E coloca uma tag lá De script com um alert Para gerar um pop-up Que é o mais comum Que a gente vê em provas de conceito Quando isso chegar para o usuário Vai estar lá Legal o vídeo O comentário que você colocou Na hora que chegar nessa tag Ele não vai ler Ele não vai printar essa tag Ele vai executar lá O alert Ou o que quer que você tenha colocado Tá A definição de storage Vocês vão entender melhor Quando comparar com o refletido É que o código malicioso em si Está na aplicação Está armazenado na aplicação Isso tem uma outra Problemática Que é Qualquer um que visualizar esse post Vai sofrer esse ataque Tá Percebam que o refletido É um tanto quanto mais limitado Então reparem a diferença do refletido Basicamente mudou a seta ali Que sai do atacante Aqui Como é que funciona Ele envia para o atacante Para a vítima Um link Já contendo Essa parte Maliciosa da coisa Tá O usuário Clica nesse link Acessa a aplicação E esse código volta Por exemplo O caso clássico Que a gente usa também É É Site de busca É Para você perceber Um link Um parâmetro Passível De um XSS refletido É só você ver Uma página Um parâmetro Que seja usado Na página de resposta Que ele pegue exatamente O input Que você deu Na requisição Tá Um exemplo disso É Página de busca Por exemplo Sei lá Uma página de busca Você digita lá Na busca Teste E dá search Ele vai fazer A requisição De busca Teste Esse teste Na verdade Foi como um parâmetro Parâmetro Busca Ou alguma coisa parecida É É gerada a resposta E a resposta É apresentada Para você E geralmente Vem assim É Resultado Da busca Por Aí entre aspas Ou alguma coisa parecida Teste Ou seja Na hora de montar A página de resposta Ele usou O parâmetro Que você deu Lá na requisição Para montar Essa página Então Esse tipo de cenário É possível Funcionar Um XSS Desse refletido Tá Você passa Já a requisição Com o código malicioso Cloud side Quando vier a resposta Na hora de exibir Um teste Que seria o que você buscou Ele vai fazer A interpretação Lá naquela tag Que você colocou Beleza Então a diferença De ser refletida É essa O ataque Parte direto Para a vítima Aí sim Ela acessa A aplicação vulnerável E volta Tá E qual que é A limitação Desse cara Comparado Ao storage Que é É só Para quem você Mandar o link Reparem que Se ao mesmo tempo Que essa vítima Aqui especificamente É Essa vítima Aqui especificamente Tiver acessando Esse link Malicioso Pode ter Um outro usuário Acessando a aplicação Que nada vai sofrer É só aquele link Ali A vulnerabilidade Em si Não tá Na Na Armazenado Na aplicação Beleza Sim Exatamente Dá pra fazer Várias coisas Você pode Você pode fazer Até Usar qualquer tipo De código Que o browser Entenda Pode usar HTML Mudar a página Queria que você Entendesse Esse conceito De o que chegar Para o browser Ele não vai exibir Para o usuário Ele vai Interpretar Lá o que quer que seja Bom Outro ponto É a referência Direta A objetos Também é uma Das principais Ameaças Previstas E aqui Tem um Exemplo Um suposto Banco Você tem uma Conta Que é passada Um parâmetro De um valor Qualquer 875 Por exemplo Você tá autenticado Então você tem Acesso Autorização Para acessar Aquilo O referência Direta Ele basicamente Ele verifica Se a proteção Tá sendo feita A nível De apresentação Como é que funciona Isso Eu posso Ter Aqui no caso A gente só mudou Supostamente A conta Mas você poderia Fazer isso Para diferentes Features Da aplicação Então por exemplo O meu usuário Quando eu logo Com o meu usuário Automaticamente Tudo que for feito Naquela aplicação Vai utilizar Esse parâmetro 8775 Tá Só que Partindo desse princípio Que tudo que esse usuário Fizer vai sair Com esse parâmetro A aplicação Não se preocupa Em verificar Esse parâmetro Então se eu alterar Manualmente Esse parâmetro Ela não percebe Essa alteração Então eu acho Fazendo com o objeto É mais fácil Imagina o seguinte Você tem o O usuário Normal Que ele tem acesso A 5 áreas Diferentes Daquela aplicação Tem lá Cadastro de usuários Sei lá Inventário Tem lá 5 áreas Da aplicação Que uma vez que ele loga Aparece lá no menu Para ele Se ele logasse Como administrador Um nível acima De privilégio Em vez de 5 Apareceriam 10 Áreas diferentes Que ele pode navegar Só que você Essa referência direta Ela funciona Quando a aplicação Não valida Se essas requisições Estão sendo feitas Por que? Imagina que A requisição Que gera Quando você clica Nesse menuzinho Ela tem um parâmetro Que é lá A área que você vai acessar Então tem uma área Igual a alguma coisa Então Quando eu logo Como usuário Normal Tem lá 5 áreas Distintas Qualquer uma dessas Que eu clicar Vai gerar uma requisição Que tem um parâmetro Área igual Uma dessas 5 Só que eu conheço Eu conheço uma área Que eu não tenho acesso Por exemplo A área Admin Então eu posso pegar A minha requisição Legítima Para uma área Que eu tenho acesso Vou lá no parâmetro Área E coloco Admin Ou seja Eu faço uma referência Eu não vou por link Eu faço uma referência direto A um objeto Que tem lá dentro Poderia ser o perf Para um arquivo Ou qualquer coisa parecida Tá E a aplicação Não verifica Essa autorização Se eu tinha ou não tinha Essa autorização De acessar Beleza Então é basicamente isso Você usar Fazer referências A objetos que não estão Sendo apresentados Para você Também é uma Uma realidade bem interessante Também em cima De manipulação De requisições Tá Fala de configuração Foi um ponto interessante Da atualização Ela misturou com algumas Outras Ameaças E Basicamente é o seguinte Até um certo ponto É difícil você Separar Exatamente Só o que é Aplicação E tal Porque a segurança Da aplicação Depende De uma base Segura Onde quer que ela esteja Então A aplicação roda Em cima de um serviço Que roda em cima De um De um sistema operacional E por aí vai E Fora os contextos De Bibliotecas que usa E uma série De outras coisas Então O faz de configuração É você verificar Essas coisas Um pouco mais Baixo nível Da aplicação O seu operacional Alguns serviços expostos Algumas coisas são difíceis De 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 separar De uma maneira imediata A gente costuma ir até O serviço web Tá E Expandir mais do que isso Aí já entra no contexto De um teste de invasão No sistema Em cima Não na aplicação Porque Quer ver Uma coisa Imediata A aplicação roda Em cima de um serviço Qualquer Do Apache Por exemplo Se o Apache Tá vulnerável É uma Você auditando A aplicação web Você vai chegar Até essa questão Mas por exemplo Um ataque lateral Seria O Apache Tá certinho A aplicação Tá segura Etc Etc Mas você tem Um FTP Vulnerável Que você consegue Escrever Então você consegue Escrever No diretório Da aplicação Logo você consegue Comprometer a aplicação Mas não Não está no escopo Tá Então o que a gente chama Aqui de fase de configuração São tudo isso Que está Baseando ali A aplicação web Exposição de dados sensíveis Isso também juntou Existia uma ameaça específica Para o canal seguro Tá Hoje está junto Não só o canal seguro Como a questão de armazenamento De dados Tá Existem Algumas Normas E recomendações Muito fortes Para armazenamento Principalmente Se você pegar lá O APCI DSS Que é uma norma Para cartão de crédito Que é como você Amazena os dados Gerados pela sua aplicação E Isso é muito interessante Para por exemplo Quem trabalha com e-commerce O caso que eu costumo Citar É que você Como dono da aplicação Às vezes você tem que se proteger Dos dois lados Por exemplo Você tem uma aplicação De e-commerce O usuário entra na sua aplicação E coloca informações sensíveis Que ele está Autorizando você A ter acesso E você Na sua aplicação Você gera log De todas as compras Então você tem que tomar cuidado Para onde você vai gravar Esse log Na verdade Onde não tem muita escolha Mas como Você vai gravar Por que Por exemplo Tem uma aplicação web Mas o servidor não é meu O servidor é compartilhado Tem um serviço Que eu subo minha aplicação A VFTP E tem um virtual host Lá dentro daquele servidor Então Tem gente que tem acesso Aos meus logs De sistema Que não são necessariamente Da minha empresa Só que o usuário Colocou os dados De cartão de crédito dele Ou qualquer coisa que seja Confiando em mim Não naquele cara Então se tem um insider Lá que viu esse log E vazou É falha da aplicação A aplicação salvou De maneira insegura Então você tem que tomar cuidado Também com essa criptografia De dados sensíveis A forma como você gera E armazena a chave Para criptografar Esses dados Principalmente dados sensíveis De usuários E a parte de tráfego É em cima dos certificados É tunelamento É autenticidade do certificado É a força das cifras Que são utilizadas Então toda essa parte Tanto de armazenamento Quanto de transporte Agora está junto Nessa ameaça Que é chamada Exposição de dados sensíveis Beleza? E uma outra coisa Interessante Isso só uma observação Que uma vez me fizeram É Não lembro agora Numa palestra Num curso e tal Que foi o seguinte Eu já falei aqui Um monte de ameaças Que você explora Manipulando requisição Aí alguém uma vez Falou assim Ah então Quando eu falei De proteção do canal seguro E tal Aí tiveram a seguinte Sacada Que foi assim Então quer dizer Então pelo que você falou Até agora Se eu proteger A minha conversa Com a aplicação Se toda a conversa Com a aplicação For tunelada Eu não preciso me preocupar Com nenhuma das outras Porque o cara Não vai conseguir ver As minhas requisições Logo não vai conseguir manipular Trocar a session ID Etc, etc Sim ou não? Quem concorda? Na verdade Mais ou menos Por que? O fato de estar dentro De um túnel Impede Beleza Impede você De pegar Requisições legítimas O Alando é o exemplo Do Mendemido Mas ele seria Outro esquema Que seria Um ataque A autenticidade Do túnel Mas o que eu quero dizer É o seguinte Para eu saber O template De uma variável De sessão Eu não preciso Necessariamente Pegar uma legítima Eu posso simplesmente Eu estabelecer A minha comunicação Com a aplicação E vendo como ela funciona Eu posso fazer Os ataques de manipulação Por dentro de um túnel Tá? Nem tudo Eu preciso pegar Do usuário Especificamente Beleza? Então é É só para salientar Que você precisa Ter essas preocupações De maneira indistinta Uma coisa é proteger Túnel e tal Outra coisa Geralmente túnel É para você proteger A privacidade do usuário Tá? Além disso O próprio atacante Utilizando a aplicação Ele vai ver como ela funciona Como ela responde E tal Dentro do túnel Ele pode fazer os ataques Ali mesmo Injeção e tal Bom Outra falha A falha no controle De acesso Vou mostrar aqui Um Um exemplo Ela é bem Parecida com O acesso O que é o nome agora? Injeção direta Tá aqui várias Injeções Sendo feitas De um determinado usuário Geralmente Esse tipo de ataque Você faz A nível de PFS Padrão Arquivos Que você sabe Que na maioria Existe E tal E você vai fazendo Mais ou menos Em tentativa e erro Até que aparece Um arquivo Que você tem acesso Então com isso Você valida Por exemplo Esquema de permissão Você não tem Nenhum arquivo Negligenciado Ali Que está lá Exposto Que é acessível Para 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 leitura Tá? Então geralmente Você faz Esse tipo de De fuzzy É muito comum Você buscar Arquivos De Arquivos De default De CMS De Frameworks Desse tipo Tá? Que é mais fácil De você deluzir Que existe Bom CarSite Request Fergery Que é o Para os íntimos O C-Surf Né? Esse cara É bem interessante É Ele Na minha opinião Pelo menos Ele parece um pouco Com o XSS Tá? É um primo distante Aí Mas Ele Você repara que o início Do nome é igual Né? XSS Não sei se eu mostrei lá Mas é CrySiteScript Esse é CrySite RequestFurder Então eles são Mais ou menos A mesma família Como é que funciona aqui? Isso aqui é interessante Porque ele também Explora Aquela questão Que eu falei Do Do De como funciona A autenticação Né? E Lembra que eu falei Que ah Você Você teria que Autenticar toda a requisição Toma efeito Criado uma gambiarra Onde você Faz uma requisição Autenticada E a aplicação Marca você Como autenticada E trata todas as outras Requisições Como autenticada Isso é feito Na maioria das vezes O que a gente chama De credencial transparente Que é você ter um Session ID Né? Ou qualquer coisa parecida Que funciona como se fosse Um token Então quando vem Uma requisição sua Para você é transparente Você está só lá Solicitando as coisas Quando essa requisição Vem Ela vem com esse token Que quando chega Na aplicação Ela sabe que você Está autenticado Tá? Então a gente viu Algumas maneiras De conegueça Aquela coisa Que eu falei É uma maneira De você prever Esse token Vale O cross-site É um pouquinho Diferente Repare Você tem um usuário Que ele está Acessando Um Um Vamos começar Aqui por baixo Né? Ele tem Um Ele está Autenticado Numa determinada Aplicação Tá? E aí Eu sei Que ele está O meu Foco é Forçar ele Nessa autenticação Nessa aplicação Que ele está Autenticado Aí eu Coloco Um comentário Desse tipo Coloco Um Cross-site Desse aqui Numa aplicação Vulnerável Onde eu faço Uma referência Uma requisição Para essa aplicação Aqui Tá? Já passando Todos os Dados Então o que acontece É o seguinte Quando o usuário Clicar aqui Acessar Essa Aplicação Aqui Ele vai receber Uma resposta Que vai conter Esse dado Tá? Quando isso aqui Chegar no browser Do usuário Isso não vai ser Exibido para ele Vai ser É Executado Pelo browser Quando se executar Pelo browser Ele vai disparar Essa requisição Só que quando ele Disparar essa requisição O usuário já está Autenticado Nessa aplicação E ele vai Receber lá A resposta Seja lá O que foi feito É por isso Por exemplo Banco transferência É meio Exagerado Mas Não sei se vocês Repararam É uma boa prática Vocês já devem ter visto Pelo menos Eu espero No internet banking De vocês E muitas outras coisas E-mail Também assim Sempre que você vai fazer Uma operação Extremamente sensível Troca de senha Ou qualquer coisa parecida Ou transferência bancária E tal Ele é o que indica de novo No caso É mais comum O e-mail O banco Na verdade Tem uma diferença de senha Você tem a senha Do internet bank E qualquer operação sensível Você tem que ter a senha Do cartão Mas por exemplo E-mail Você está lá Logou no seu e-mail Você está navegando E ele não está te pedindo senha nenhuma Mas você fala que vai trocar a senha Por exemplo Você tem que dar a senha atual Por quê? Para evitar que em um ataque desse Você Via credencial transparente Você faça uma requisição Sensível Fora ou não? Beleza? Bom Essa é uma Que é nova No top 10 Que é a utilização De componentes Conhecidamente vulneráveis Essa é bem interessante Porque a aplicação Ela tem Aplicações web Ela tem uma característica De ser home made Por isso que tem Toda a maioria Das vulnerabilidades Que eu mostrei aqui Eu falei Você tem que estudar a aplicação Você tem que navegar E etc Porque elas são bem particulares Por outro lado Você tem os componentes Que você reutiliza Componentes para pronto Que você utiliza por aí E isso é muito comum De ser explorado Quando você tem um componente desse Que é conhecidamente vulnerável E está dentro do seu código Isso é importante Porque é muito comum você ver Um web cycle De segurança De uma aplicação Que tem auditoria de código E não sei o que Então ele audita Todo o código Que aquela empresa Produz É auditado De maneira segura E tal Só que esquece Que junto com esse código Totalmente seguro São embutidos Um monte de módulos De componentes De terceiros Que podem ter Uma certa vulnerabilidade Isso É importante Fresar Porque Até uma questão Mais geral De aplicação Hoje em dia Como é que funcionam Os ataques Depende de onde você está Na escala de interesse Do atacante Digamos assim Tem alguns setores Que sofrem ataques direcionados Que são de banco Governo E etc Então o pessoal está atacando Aquilo ali Porque quer Aquela bandeira ali Mas na maioria dos casos O que acontece É Ao contrário Uma nova vulnerabilidade Sai E o que os atacantes fazem Pega essa vulnerabilidade Descobre Qual é o indicador De que um site É vulnerável Aquilo E procura na internet Algum vulnerável É mais no oportunismo E esse tipo de falha Quando você Fala em auditar Esse tipo de componente É que você cai numa dessas Então eu vou Eu tenho Produz o código Mas eu uso Um framework XPTO Qualquer Que tem uma vulnerabilidade Se o atacante Identifica uma assinatura Do meu site Que tem esse Componente vulnerável Ele vai lá E vai explorar isso Então é importante Essa questão De Embutir Na Auditoria Na revisão Seja lá o que for Também Esses módulos De terceiros Que convém Analisar Analisar Deixa eu mostrar Aqui Bom é Falta isso aqui E redirecionamento Redirecionamento E encaminhamentos Não validados É quando você tem Dentro da própria Aplicação Parâmetros Do usuário Que Que Influenciam Para onde Ele vai ser direcionado Então O atacante Pode usar isso Para manipular Requisições E redirecionar O cliente A vítima Para um site Malicioso Então ele teria Um link legítimo Onde ele vai Clicar Onde vai acessar Uma aplicação Legítima E por causa Da manipulação De um parâmetro Ele vai ser Redirecionado Para um Para um site Malicioso É interessante Para a defesa Disso Você trabalhar Com O white list Que a gente chama De validação Positiva É você dizer O que que pode Então você coloca Um filtro Na sua aplicação Que esse parâmetro Só pode Redirecionar Para esses lugares Aqui Se for qualquer um Fora disso É malicioso Então esse tipo De Conduta Deixa eu mostrar Aqui Uns exemplos Para vocês Interessantes Eu separei Esses últimos Tem nove minutos Para isso Então eu vou Aproveitar Para mostrar Outro projeto Aqui Do Do OASP Que eu acho Bem interessante Deixa eu mudar Aqui 3S Todo mundo vendo O browser Bom Isso aqui É um outro Projeto Da OASP Que eu aconselho Para quem quiser Praticar Em casa Que é OASP BWI Que vem de Broken Web Applications Então ele tem Uma série De aplicações Web Vulneráveis Para você Testar Esses Ataques Vou estar Só passando Aqui Que eu acho Bem interessante A questão Os grupos Que ele divide Obviamente Ele dá um warning Aqui Ela tem Vulnerabilidades Então para você Usar em ambiente Controlado Aquela coisa toda E repare Esse pessoal Aqui Que está Nesse grupo Training Applications São aplicações Didáticas São aplicações Web Que foram feitas Especificamente Para ensinar Sobre segurança Em aplicações Web Esse aqui Particularmente Eu gosto bastante Webgoat Eu acho ele bem Simples E bem didático É bem imediato Não exige Descobre aí Um vetor Não Ele te mostra Só um vetorzinho Ali Esse aqui É o campo Você tem que fazer Esse tal Injeção Tem dicas Tem o gabarito Então para quem Está começando É bem interessante Mas o que eu acho Interessante Repare Os outros grupos Aqui Esses aqui Já não são mais Aplicações didáticas São aplicações Propositalmente Vulneráveis Mas elas imitam Uma aplicação De verdade Só que Foi propositalmente Colocado Algumas vulnerabilidades Ali Para serem Exploradas Também bem legal E esse aqui É o mais realista De todos Esse terceiro grupo Que são Aplicações reais Que estiveram Públicas E tal Que hoje em dia Já foi corrigido Mas foram Versões vulneráveis De aplicações Que foram utilizadas On the wild Que eles Coletaram aqui A maioria São Todas são Versões antigas Todas elas Todas as aplicações Já tem versões Corrigidas Mas foram Vulnerabilidades Que efetivamente Foram Pro ar Digamos assim Então vale a pena Dar uma Olhada Tem alguns outros Aqui Algumas Para testes Específicos De ferramentas E algumas Demonstrações Beleza Bom E deixa eu só Mostrar uma Ferramenta A gente falou Tanto aí De Manipulação De requisições E tal Isso aqui Para quem não está Reconhecendo Eu estou usando Aqui como Seu operacional O Kali Linux Tá Para quem não Conhece Ele é interessante Que já vem Com um monte De ferramenta Pré-pronta Então aqui Na parte de Web Application Ele tem Um submenu Que é o Web Application Proxy Tá Tem vários Aqui Vou pegar Esse burp Que é o primeiro Só para mostrar Eu falei Manipula Manipula Como é que Tem outras maneiras Usar um Proxy Ele é um pouco Mais completo Um pouco mais Robusto Mas dependendo Da simplicidade Da manipulação Que você quer fazer Existem ADD ONG Que fazem isso Tem o Interdata Por exemplo No Firefox É bem interessante Para você manipular E tal Você não precisa Ter esse trabalho De abrir um Proxy Porque como é que Funciona Ele funciona Exatamente É um Proxy De auditoria Mas é Um Proxy Por definição Então você tem que Configurar o seu Browser Deixa eu tentar Enquadrar ele Aqui na janela Fechou Pronto Então aqui Tem vários Utilitários Aqui Tá vendo O Spyder Para você fazer Crawling Do site Você tem O intruder Tá vendo Aqui Aquilo que eu falei Que você pode Testar várias Possibilidades Você pode Pegar aqui Tá vendo Você monta Uma requisição Que aqui Tá Um exemplo Você pode Colar aqui Uma requisição Que você já Capturou E você usa Esses placeholders Aqui Tá vendo Em amarelo Que é o que Você diz Para ele Esses caras Que eu vou Querer ir trocando E ele vai Fazendo Aqui você Diz Como é que É que vai Ser Essa troca Tem um repetidor Fazer em sequência Então tem várias Coisas interessantes Aqui A questão De manipulação Em si Aqui na Aba Proxy Seu options Ele quando você Starta Ele está rodando Na porta 8080 Então o que Eu tenho que fazer Para interceptar Eu tenho que configurar O meu browser Edit Referência Para passar Por ele Então é avançado Network Settles Então eu vou Botar aqui Toda e qualquer Requisição Ele vai passar Pelo local Host Na 8080 Que é onde Está rodando O meu proxy Foi Vou dar um ok Então Reparem Se eu Vier aqui No proxy Vê se ele já Tá Tá vendo Aqui Tá marcado Intercept Zone Então ele já Tá interceptando Então se eu Fizer qualquer Requisição Aqui Por exemplo WordPress Ele vai Travar Aqui Interceptou A requisição E apresentou Aqui pra mim Então eu posso Ver assim Em modo raw Eu posso Ver o cabeçalho Ou em X Então você Pode chegar Aqui por exemplo Imagina que tivesse Outros parâmetros E adicionar o que você quiser Tá Então se tivesse Isso na mão Então se tivesse Uma variável de seção Tivesse trocar Um parâmetro A gente já viu o caso Por exemplo Uma famosa aplicação De fórum Que tinha um parâmetro Se você analisasse as variáveis de seção Do cookie Do usuário Tinha um parâmetro chamado admin E os valores possíveis Para esse parâmetro Era true e false Então você podia trocar O valor desse parâmetro E você ganhava uma escalada De privilégio Em outras questões Você tinha Quando você Fazia a requisição Tinha um parâmetro Da requisição Chamado ID Se você trocasse esse ID Você fazia Como se fosse Um impersonation Você fazia uma requisição Com os privilégios De outra pessoa Tá Não necessariamente Tem mais ou menos Privilégio que você Mas Como outra Outro dono Então você fez A alteração Que queria aqui Aí você pode Dar o drop Ele simplesmente Vai dropar A requisição Ou você dá um forward Ele vai encaminhar Essa requisição Pra frente Beleza? Então Com essa interceptação Ligada Você consegue Manipular Toda e qualquer Requisição Qual que é A vantagem A simplicidade Do tamper data Que eu falei É que ele é O ADDON de firefox Então é mais fácil Você ligar e desligar Aqui Se eu parar Beleza Se eu parar o interseiro Beleza Se eu não quiser mais Eu tenho que ir lá E mandar Se eu fechar o buffer Eu tenho que ir lá No browser E tirar aquela configuração De proxy Eu não consigo navegar E tem um ADDON Também interessante Pra quem tiver curiosidade Que é o Foxprox Que é Pra facilitar isso Você pode ter Três, quatro Proxies Instalados E funcionando Em portas diferentes Obviamente E você usa Esse ADDON Pra fazer O switch É um clique Que você dá E ele troca Agora vai passar Pelo bump Agora vai passar Pelo paros Agora vai direto E por aí vai Então assim Existem N ferramentas Por aí De auditoria Pra aplicações web Até Se vocês me permitem Se eu vier aqui Calilinux Web Uppcase Tem aqui Vulnerability Scanner Que é pra Estranho de vulnerabilidade Tem o NICL Que é famoso W3AF E uma série deles O SQL Map Que eu citei aqui Que eu gosto bastante Mas eu considero Extremamente Importante E relevante Pra ataques Em aplicações web Usar esse tipo De ferramenta Usar os Proxies Embaixo aqui Porque é aí Que você pega As principais falhas Que é Nessa questão De manipular Requisições E etc O ZAP é um O ZAP O ZAP Que era o O ZAP é o da Wasp Tinha o WebScar Tem o ZAP Tem o Burp Tem o Paros Tem o Burp Tem o Burp Beleza Então isso que eu queria Mostrar Pra vocês Conseguir acabar No tempo Certinho Eu vou deixar aqui Pra quem tiver interesse As mídias da Claves O primeiro deles Aqui é o SlideShare Inclusive quem quiser Acesso a esses slides Que a gente usou aqui Vai estar lá no SlideShare Em breve Twitter e Facebook É mais pra notícias E promoções E esse vídeo Quem não teve E quiser assistir de novo Vai estar lá No nosso canal No Youtube E só pra lembrar Eu comentei no início Que a gente tem Um segmento de treinamento Quem tiver interesse No assunto A gente está com o curso Completo De 18 horas Mais Algumas horas Offline Também de estudo Material e tal A distância De Auditoria de Segurança Em Aplicações Web Começa agora Dia 20 Então quem tiver interesse Ainda tem Vagas aí Tá ok Bom Se vocês quiserem Perguntar alguma coisa Aí no chat Fiquem à vontade Eu vou deixar aqui Meus contatos Meu Twitter E meu e-mail Quem quiser Qualquer outro tipo de contato Me manda um e-mail Que eu mando Skype E tal É difícil me encontrar Não me encontrar online Então a gente pode Bater um papo aí Tirando dúvidas Tá bom No mais agradeço aí A presença de vocês Espero que vocês tenham Gostado E como sempre eu falo No No Nos webinars Aqui que a gente faz Quem quiser qualquer Dar qualquer sugestão De tema Ah queria que o próximo webinar Fosse tal coisa Fiquem à vontade Pode mandar para mim Pode mandar direto Para o pessoal Aqui da Claves Que a gente está sempre Pensando nisso aí Tá ok O Ravig É uma ferramenta Indicada para auditoria E injeções de SQL Sim O Ravig Se eu não me engano É mais para blind Mas sim Eu gosto Para SQL Eu gosto bastante De Proxys Como eu mostrei aqui E do SQL Map Tá Mas se quiser depois Discutir algum problema específico Alguma técnica específica Que você me manda aí Que a gente Bate um papo Tá ok Beleza Lucas Então é isso pessoal Obrigado aí Espero que vocês tenham Gostado E Até a próxima Um abraço